Galera, aqui no início do vídeo vocês devem ter percebido que esse vídeo que eu postei hoje eu já tinha postado há dois dias atrás. Então, deu um pequeno problema, não foi muito bem um problema, foi que algumas pessoas começaram a postar aí nos comentários que estavam com problema no site e acusando o site de esquema. E algumas outras pessoas também estavam falando que não estavam conseguindo retirar o 1 dólar grátis que esse site dá para as pessoas que estão entrando no site pela primeira vez. Fique atento antes de comentar, porque é apenas se você entrar pela primeira vez no site que você vai ganhar esse 1 dólar. Bom, galera, esse site está dando um probleminha. Olha só, eu estou aqui no Skype e essa print aqui eu mandei para o gringo que patrocina esse vídeo, o gringo do site. O Black mandou assim, Saulão, esse site que você divulgou aparenta não ser confiável, tanto na hora de logar que o login não vai para a Steam e o Google fala que esse site pode roubar senhas, etc. Então, galera, eu vou mostrar aqui agora para vocês eu fazendo o login nesse site, tudo certinho. E esse bagulho do Google, o gringo falou que pode ser por denúncias de pessoas que simplesmente perderam, porque é um site de aposta. Então, as pessoas que perderam podem ter denunciado o site e ter dado esse negócio de que o site é ladrão. Mas o site não é ladrão, tá bom? Ó, fiz o logout aqui do site, só para vocês verem que, tipo, eu estou entrando com a minha Steam no site. Vou entrar pelo meu link, ó, vou fechar tudo aqui, vou entrar aqui no Skype. Vou pegar o meu link que o gringo me passou. Esse aqui é o meu link de afiliado, entrei pelo meu link, ok? Como ele é um link de afiliado, ele fica com esse negócio de 1, 2, 3 depois, é normal. Aí é a que pede para fazer esse negócio aqui, eu não fiz. Ok, abriu o site, csgofast.com, tanto é que se eu clicar aqui, ó, ele volta e fica esse negócio de 1, 2, 3, eu não sei porquê. Aí eu vou fazer aqui o meu login. Steam, vai abrir aqui outra página, tá vendo? Aí tá aqui, ó, para vocês verem que o site não rouba suas informações da Steam, você tá fazendo o login com a própria Steam, não é com alguma coisa. Então, ó, iniciar a sessão, eu tô colocando a minha conta com todas as minhas skins. Esse site é confiável, pode ficar tranquilo. E aqui, pronto, fez o login, tudo certinho. Ele tá meio lento só o site, deve ser algum problema de conexão. E tá aqui, ó, tamo logado. O que o gringo fez para pedir desculpa pelo inconveniente, pelo incômodo e etc? O gringo me deu 200 dólares, além do que eu retirei no site que ele tinha, eu tirei... Vocês vão ver o quanto que eu tirei no final do vídeo. É, eu tirei uma grana boa em Bitcoin. Ele me deu 200 dólares para eu pegar em skins para sortear para vocês no vídeo de hoje. É, para pedir desculpa aí pelo incômodo desse negócio do Google e também pelas pessoas que já entraram no site e não conseguirem pegar 1 dólar de novo. Porque realmente é só quando você entrar pela primeira vez no site, pela sua Steam, entende? E para colocar o código, se for a sua primeira vez, você só clica em Freecoin e coloca a Saulo aqui, ó. S-A-U-L-L-O e Activate. Ó, eu tentei usar e tá falando aqui, ó. A referência deve inserir o código de referência dentro de 15 minutos, desde o primeiro momento de autorização. O código promocional pode ser encontrado no chat. Tá vendo? Aqui quer dizer que, tipo, quando você fizer o login no site pela primeira vez, você tem 15 minutos para ativar esse código. Senão você não vai ganhar esse 1 dólar grátis, ok? É isso, mano. Tipo, acredito eu que tá tudo explicado. O link do site vai tá aí no comentário fixado. E desculpa aí por qualquer inconveniência. Realmente, o site é real, o site é legítimo. E tem gente que não acreditava. Então, eu acho que isso que a gente tá fazendo agora é um método de meio que pedir desculpa. E também pra deixar tudo ok entre a gente, ok? Eu vou pegar aqui algumas skins, então, pra sortear pra vocês no vídeo de hoje. Eu vou pegar, simplesmente, essas skins aqui que tão com a entrega mais rápida. Eu vou pegar uma AK-47 Asimov Minimal Weir de 54 dólares. Eu vou pegar uma AWP Asimov Well Worn de 51 dólares. E vou pegar uma AK-47 Asimov Veterana de Guerra de 28 dólares. Pegar uma M4A4 Bullet Rain Minimal Weir. Eu já já vou falar pra vocês como faz pra participar do sorteio de todas essas skins, tá? Vamos pegar também essa USP Neonor. Vamos pegar também... Pô, a gente vai pegar todas as skins do site. Vamos pegar essa AWP Ateris. Todas essas skins que eu tô pegando são pra vocês, ok? Eu podia escolher entre pegar uma skin de 200 dólares e sortear pra uma pessoa. Ou pegar várias skins e sortear pra várias pessoas. Eu preferi sortear pra várias pessoas. Ah, ok. Aqui tá dando o alerta de que eu criei muitas solicitações. Então, vamos esperar chegar tudo aqui na minha Steam. E aí, a gente tenta pegar mais skins lá no site, fechou? Vamos só esperar chegar as skins aqui. Eu já mostro pra vocês. Aí, Saulão, como é que faz pra participar do sorteio desses 200 dólares em skins nesse vídeo? Mano, 200 dólares. Dá simplesmente mil reais e vinte e um. Mil e vinte e um reais. Como que faz pra você participar do sorteio dessas skins? É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar a hashtag CSGOFAST e o trade link do lado. Perfeito? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Esqueci de falar isso. Comenta a hashtag CSGOFAST e o seu trade link do lado, que eu vou sortear todas essas skins pra vocês. Duas novas notificações de troca. Chegou a AWP, ela vale duzentos e oitenta reais. Confirmar. Aceitei. Chegou também a USP, só pra vocês verem também que o site realmente envia as skins. Vamos ver se chegou mais alguma. Deixa eu abrir aqui. Ah, DF5, mas aparentemente eu acho que não chegou mais nenhuma, não. Infelizmente o inventário dos players de CSGO aqui tá com um pequeno delay. Mas vamos ver aqui, vamos ver aqui. Eu acho que já voltou ao normal. Eu acho que como chegou essas skins aqui, eu já posso solicitar mais skins. Vou pegar essa AWP Ateris. Realmente tá falando aqui que eu preciso esperar pra retirar mais skins. Mas eu vou tirar, é que tipo deve ter um tempo assim pra ninguém ficar tirando todas as skins do site, tá ligado? Então eles deixaram eu pegar uma, duas, três, quatro, cinco skins. E depois eles devem colocar um, tipo, calma aí, vai com calma meu querido, pra tirar mais skins. Comprei também a AWP Nelonor Battle Scared. Ainda temos 18 dólares. Vou pegar essa USP aqui também. Foi. Perfeito. Peguei todas as skins, deu aqui. Uma skin, a M4, foi rejeitada aqui. Eu não sei porquê. Infelizmente ela não veio. Então vamos esperar chegar o restante. Vai ser tudo sorteado pra vocês. Ah, filme skin aqui deu BO também, mas chegou a AWP Nelonor de 150 reais. Vamos com calma que vai chegar tudo. Olha só meus manos, tá demorando um pouco pra chegar. Porque às vezes a skin tá terminando, trade lock ou algo do tipo. É, eu já consegui pegar três skins. A WP Asimov, a USP Nelonor e a AWP Nelonor. Porém eu tô solicitando aqui várias skins pra vocês. E contudo, ó, tem algumas skins que chegam mas são rejeitadas, alguma coisa do tipo. É, tô tentando solicitar mais aqui e tal. Só que tá demorando muito e eu tenho que mandar esse vídeo pro editor pra postar hoje ainda. Então, ó, ainda tem 18 dólares aqui. Vou tentar fazer uma outra compra, vamos ver se vai. É que eu tô tentando, tipo, tô spamando o bagulho mesmo, tá ligado? Ó, tá dando aqui que eu tô dando too many requests. É, então é isso, rapaziada. Basicamente é isso, vamos lá com o vídeo. Peguei já essas três skins e ainda vou continuar pegando skins até dar 200 dólares pra vocês que deram mais ou menos mil reais de sorteio neste vídeo. Pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar hashtag CSGOFest, o seu trade link do lado e ativar o sininho de notificações. É isso, manos, vamos lá pro vídeo. Boa noite pra todo mundo. Salve, salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim mostrar pra vocês um site que me prometeu que vai dar um dólar pra todo mundo que é novo nesse site apostar e ganhar skinzinhas bem nice. Esse site que eu vou mostrar pra vocês hoje é o CSGOFest.com. E você entrando pelo meu link que tá no comentário fixado, não tá na descrição. O comentário fixado, pra quem não sabe, não é embaixo do vídeo. É aqui, ó. Vou mostrar pra vocês no meu último vídeo. Por exemplo, aqui, ó. O comentário fixado é esse aqui, ó. Que tá aqui embaixo. Vai ser logo abaixo dos comentários aqui, pá. Comentário fixado vai tá lá o link. Você entra por esse link que você vai ganhar um dólar. Caso não apareça esse um dólar instantaneamente na sua conta, você vem aqui em Free Coins, Input Bonus Code, e coloca o código SAULO. S-A-U-L-L-O. E dá Activate. Ele vai te dar um dólar caso seja a primeira vez que você esteja pegando este bônus. É muito interessante isso. E hoje eu tô com mil dólares aqui no site pra tentar aproveitar. Inclusive, esse site tem como você fazer o depósito e a retirada em skins, ok? Ó, Marketplace. Aqui tem CSGO e Dota 2. Aí tem como você retirar pelo melhor preço possível, pelo envio mais rápido, ou todos, que vai demorar aí um pouquinho pra chegar possivelmente. Eu acho que não demora mais de sete dias, que é o Trade Lock, né? Já pra você depositar, você consegue depositar por cartão de crédito, Bitcoin. Aqui em Steam, pra você fazer o depósito via skins de CSGO, você clica em Steam, vem em Kick Sell to Bot, e aqui vai estar CSGO. Aí aqui você tem que colocar o seu Trade Link, tudo certinho, ó. Minhas skins de CSGO já fizeram o acesso aqui. Tá tudo certo pra eu poder depositar aqui no site. E você não clica em cima pra depositar, você clica aqui onde tá escrito Trade Link. Você clica em Trade Link, aí você vem nesse pop-out, no caso o meu tá bloqueado, e clica no Trade Link. Aí você vê aqui, ah, essa daqui é a skin que eu quero depositar. Você vem, acha a skin que você quer depositar e envia. Pronto, depois de alguns minutos vai estar o saldo pra você poder apostar. Aqui no site temos alguns métodos de aposta. Tem o Classic, que é aquele famoso Jackpot. Eu não vou jogar nesse método, porque esse método é bem arriscado, pra ser bem sincero. Uma pessoa que coloca pouco dinheiro pode ganhar muito. Tipo esse cara aqui, que ganhou 350 dólares, apostando 0,72%. Olha só, esse pote que rodou agora é de 165 dólares. Vamos ver quem vai ganhar. Tipo, aqui você coloca o dinheiro que você quiser. Você coloca 2, 3, 4, 5 dólares. E quanto mais dinheiro você colocar, maior é só a chance de ganhar. E olha só, ó o que eu tô falando. O cara, ele depositou 2,50 e ganhou 100... Não é possível. E a segunda vez que ele ganha, não é possível. Em sequência. Ele depositou 2,50 e ganhou 165 dólares, mano. Tá maluco, que cagado. Tem aqui também o Fast, que é como se fosse aquele Classic, só que entra apenas 3 pessoas, você e mais duas no caso. E aqui estamos no que eu mais gosto, que é o Double, a famosa roletiga, que eu já aprofitei bastante, inclusive. Temos aqui também o X50, que é aquela roletona com 50 cores, literalmente. E se você acertar qual cor que vai vir, você ganha o valor que ela multiplica. Se for azul, você multiplica por 2. Se for vermelho, você multiplica por 3. Verde, por 5. E dourado, por 50. Sendo que dourado tem apenas 1 vez nessa roleta inteira. Então, são 49 cores diferentes, e o dourado tem apenas 1. O que é mais fácil de vir é o azul, que tem, no caso, 25 vezes ele. Ele tem exatamente a metade da roleta. Tem esse Hilo, que você tem que adivinhar qual é a próxima carta que vai vir. Temos esse daqui, que eu não sei muito bem como é que é Magic, isso aqui não. Tem o Crash Game, pra quem lembra do CSGO Magic. Slot. Tem o Craft. O Craft é legal, mano. O Craft é aquele famoso upgrade. É legal pra caramba. Tem o Well. O Well também é legal. O Tower. Tower, você tem que adivinhar, tipo, qual, aonde não está a bomba. E tem caixas também. É interessante. Então, vamos começar apostando aqui no Double, padrãozinho. Eu acho que vem vermelho agora, hein? Então, eu vou mandar 200 dólares no vermelho, e 50 dólares, vírgula, 14 no verde. Começamos apostando alto, my friend. Vamos ver, depois eu vou ver qual escol... Eu acho que eu vou tirar em Bitcoin essa grana aqui, sendo bem sincero. Porque lá no CSGO Net eu já tiro a skin, tipo, eu não preciso tirar a skin aqui também. Para no vermelho, vermelho, vermelho. Boa, my friend. 1.150. Já lucramos aí, 150 dólares. E é isso. Vamos apostar mais uma vez aqui, mano? Eu acho que pode vir verde agora. 100 dólares no verde, e 350 dólares no vermelho. Papito! Se vier verde, eu já paro por aqui. Se vier verde, eu mostro os outros modos para você, mas não quero nem ver. Vem verdinho, vem verdinho, vem verdinho, vem verdinho, vem verdinho, vem verdinho. Verde já não é, e é preto. Perdemos aí, então, 450 dólares. Tá, eu vou ter que fazer loucura, vou ter que fazer loucura aqui. Vou ter que recuperar essa grana, mano. Seja o que Deus quiser. 400 dólares no preto, 100 dólares no verde, e é isso que nós temos. Uh! Para cima. Ai, estou tenso, estou tenso. Essa grana aqui é minha, eles me deram esses mil dólares para eu fazer o vídeo. É verde. É verde! Não é verde, mas é preto. Mano, quase que veio verde, mano. Boa, 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 boa. Recuperamos, estamos com os mil dólares de novo, mas se viesse o verde, seria espetacular. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, recuperamos. Vamos fazer o seguinte, vamos brincar um pouco menos com a sorte, 150 dólares no preto, 50 dólares no verde, e vamos ver o que tem aqui no If Draw. Mano, no Marketplace, CSGO, tem que estar a long tagertufo, eu acho que eu vou tirar a grana em Bitcoin, eu vou tentar chegar nos 1.500 dólares e tirar, 1.500 dólares eu tiro, vem verdinho, vem verdinho, vem verdinho, já não é, mas é pretinho, é pretinho, é pretinho, é pretinho, boa, 1.100 dólares, tá, vamos nesse método aqui, X50, vamos mandar 100 dólares no X5, e não deu tempo, não deu tempo de apostar, tá bom, na próxima a gente vai, deixa eu ir nesse Hylou, enquanto aquele outro lá tá, tá, tá de bobeira, 50 dólares que vai vir, preto, 50 dólares que vai vir o preto, preto, lucramos 50 dolinha, esse método aqui é um pouco mais rápido também, vou mandar 50 dólares que vai vir, dama, valete, rei ou as, tem que vir, dama, valete, rei ou as, pra eu ganhar, rei, ganhamos de novo, ganhei quantos dólares, multipliou por 3, ganhei 150, tá, eu acho que agora vai vir, vermelho, vermelho de novo, vermelho, safe, mano, eu tô lucrando, estamos com 1.300 dólares, agora, eu vou jogar, 20 dólares no Joker, 20 dólares no As, e 10 dólares no Pac, ah, eu ganhei alguma coisa, eu ganhei 3, tá, vou mandar 80 dólares aí, que vai vir, isso, perdi, perdi, tá bom, vamos nesse, craft aqui, vamos escolher uma skin, tem outras skins diferenciadas aqui, vamos tentar ganhar uma, uma ursos Tiger Tooth, uma ursos Tiger Tooth, eu vou apostar 200 dólares, vamos lá, 200, redondo, não tem como, não, então vai 58% de chance, de eu ganhar essa, dessa ursos, mais um pouquinho, mais um pouquinho, nossa, eu podia ter colocado bem menos, que eu ganhava, caramba, se eu tivesse colocado 5%, eu ganhava, boa, boa, 1.300 e pouco, agora, como eu acho que vai dar, vai dar belazada, eu vou tentar ganhar essa Hyper Beast, em 40 dólares, 40 dólares, 46 dólares, vai, eu acho que agora, não vai dar certo não, sendo bem, bem sincero, acho que agora não vai não, why, tá bom, Tower, o Tower também é legal, que a gente tem que decidir, qual que é o que tem a bomba, e qual que tem o dinheiro, vou mandar 50 dólares, para brincar, para começar, aqui, dinheiro, 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 de novo, dinheiro, 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 vai, dinheiro, mano, calma aí, dinheiro, dinheiro, não é possível, dinheiro, dinheiro, mano, já perdi tudo, que eu tinha lucrado, mano, eu vou tentar, até a terceira fileira aqui, 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 peguei, recupero, recuperei, eu digo, eu recuperei mais ou menos, mas tá bom, e vamos, vamos para esse X50 aqui, que foi o último, foi o único que a gente não jogou, né, vamos no X50, e eu vou mandar, eu quero 1.500 dólares, né, mano, no 1.000 vezes 5, eu preciso de quanto, eu preciso de 300 dólares, eu vou mandar 100 dolinho, mano, eu vou mandar 108,57 no X5, para a gente tentar ganhar aí, esses 500 dólares e ficar no Profit, embora, vou jogar 100 dolinho aqui no verde também, não, 100 dolinho é muito, eu vou de ver em preto de novo, eu tô achando que agora é verde real, mano, ó, o winner of the day, eu fui o vencedor do dia no bagulho aqui, que mais apostou, vou mandar 100 dolinho no verde, 100 dolinho no verde, dane-se, ó, aqui rolou, please, 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 verde, 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 do lado do verde, mano, e aqui? Aqui tem que dar verde, mano, por favor, verde, Ai, não é verde, é vermelho ainda Não, é preto Mais um preto, mano Vou mandar 50 dólares no verde E 150 dólares no verde aqui na hora que der Daqui a pouco vai dar Mano, se der verde agora que eu vou ficar muito tiltado, mano Eu tô tiltado, cara Não quero mais brincar Que desgrama Lembrando que tem como você pegar um dólar grátis aí do site, hein Se você nunca pegou esse um dólar Só você entrar pelo link que tá no comentário fixado Ou então entrar no site e colocar o código SAULO Mano, eu vou nesse raio aqui, mano Eu vou nesse raio aqui Vou brincar de 100 em 100, mano De 100 em 100 dólares Não, de 100 em 100 não, mano Vou mandar 50 dólares que vai vir o Joker, mano 50 dolinho que vem o Joker Se vier Joker agora, eu ganho 50 vezes 24, mano É Não veio Não veio no caso, né No caso ele não veio Tá Vou mandar 50 dólares no Joker de novo E 150 dólares no preto Meu vermelho 500 dólares no preto, foi Preto Caramba Tô ficando doido da cabeça aqui Meu Deus do céu Tá 40 dólares no Joker, vai 40 dólares no Joker Vermelho 30 dólares no Joker O Joker ele multiplica por 24, mano 24 é muita grana Joker Sabe por que eu tô jogando no Joker? Porque nas últimas 20 rodadas não veio o Joker nenhuma vez Vamos lá, mais 30 no Joker Manda 30 no Joker e 100 no... Aço 100 no Aço Seu valete, mano Complicado, viu Manda 150 dólares no X5, vai 150 dólares no X5 aqui Se vier aqui eu paro, mano Eu paro, paro de vez Tá maluco? Eu vou tirar essa grana em Bitcoin ainda Tem como tirar em skin Boa! 1.600 Nice Parei, parei Vou parar com 1.500 Eu só vou jogar 100 dólares aqui no último Rei e As 100 dólares, acabou Não vou apostar mais nada Boa pra nós É, perdi Tá bom Eu vou fazer o If Draw aqui via Bitcoin E aí eu vou colocar aqui minha carteira Bitcoin Obviamente que eu não vou mostrar aqui minha carteira Bitcoin Porque vai que tem como vocês roubar, eu não sei E eu vou conseguir retirar esse dinheiro em Bitcoin E vai vir exatamente 7.500 reais Então eu vou conseguir pegar esse dinheiro pra mim agora Dei sorte demais Então é isso, rapaziada Essa é a dica do Salão pro vídeo de hoje pra vocês Utilizem aí o cupom SALO na hora em que entrar no site Pra ganhar 1 dólar de graça Eu venho nessa Um beijão do Salão pra todos vocês E fui Tamo junto, men Tchau